Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Ravestmon GBC2 no canal, deixa eu continuar aqui. Então galera, aconteceu uma coisa, é o seguinte, eu já tinha gravado esse episódio, tá? É... eu tinha construído a ponte, só que o que aconteceu? Eu gravei sem áudio, olha... caraca, que medo, cara! Eu sempre tomo um cuidado muito grande pra não fazer isso e acabou que me lasquei. Olha só, o cara já terminou a ponte, cara, eu tinha gravado o episódio construindo a ponte e tal, tá ligado? Aí, olha só, Ravestmon GBC2, termina com a ponte, blá blá blá, agora você pode atravessar o rio pra ir pro outro lado. Inclusive eu já tinha ido até do outro lado pra ver o que que tinha, tá ligado? Olha só, eu vou lá mostrar pra vocês. Bom, mano, não tem nenhum segredo, né? Pra construir a ponte é 10.200 madeira e é só você ir lá no carpinteiro, tá? Aí fala pra ele... ah, legal, cresceu o tomate aqui. Olha só como é que fica, que da hora. Maneiro! Bom, enfim, desse lado aqui não tem porcaria nenhuma, tá, galera? Eu acho que tem só uma Powerberry que você tem que machar aqui. Depois eu vou ter que dar uma limpada aqui pra procurar a Powerberry. Ah, mas é que depois, né? Porque... Eu não vou ficar me preocupando com isso agora não, tá? Então deixa eu ir colher as plantações ali. E já vou regar também. Ah, então eu acho que eu vou começar a construir... é... plantar grama agora que eu fiz isso, né? Peraí, se bem que tem a casa, né? Porra, é mesmo a casa, né? Eu vou ver quanto é que tá a upgrade da casa, que eu acho que eu já vou começar a juntar madeira pra dar upgrade na casa. Tem também a estufa, né? Seria legal a gente construir a estufa antes do... antes do inverno. Eu vou dar uma olhada quanto é que tá a expansão da casa e depois eu vou dar uma olhada quanto é que tá a expansão da estufa. A expansão não, a construção, né, da estufa. E nunca mais eu pesquei, né? Acho que eu vou dar uma pescada hoje. Com certeza vai sobrar a estamina. Nossa, cara, essas plantações... pô... Pela madrugada, ela tá feia demais, velho. Que isso. Só o cara é aquele furacão desgraçado, né? É legal ter esse detalhe do furacão, mas é bem chatinho, velho. Destruir as plantações e tal. Se as plantações não fossem infinitas, né, aí dava pra plantar de novo, mas... beleza. Tá, depois eu acabo de colher ali. Deixa eu ir lá pra ver quanto é que tá a casa. Na verdade, pra ver não, pra fazer o orçamento, né? Ele vai vir amanhã na minha casa aí pra ver quanto é que tá. Cadê o carpinteiro? O carpinteiro é aqui no final. Aqui, ó. Tem como dar itens pra essa galera, né? O pessoal tinha me falado nos comentários aí. Os itens que você encontra no bosque. Bora, entre aí, meu filho? Ué, tá fechado hoje? Fechado? Ah, hoje é domingo, eu acho. Ih, droga. Vou falar com o prefeito aqui pra ver se ele tem alguma coisa pra mim. Beleza. Ah, caralho, então hoje é domingo. Pô, sacanagem. Beleza, então eu vou voltar pra casa aqui, eu vou acabar de colher a plantação. E amanhã eu vou lá no carpinteiro, tá? Beleza. Tem que plantar mais grama também. Lá do outro lado... Pô, até agora nada de galinha, né? Pô, eu nunca vi um Havishmon tão difícil de comprar galinha como esse, viu? Acho que isso aqui é o mais difícil de todos, não é possível. Beleza. Tinha um inscrito que falou que era só plantar nove, mas... Cara, eu plantei mais de nove, velho. Não liberou, não. Plantei mais de nove, não liberou, não. Caraca, velho. Tá, então eu vou... Nossa. Equilibrar um tomate na minha cabeça. Beleza. Então deixa eu regar tudo aqui. Cadê o regador? Aqui. Tá acabando de regar tudo, acho que eu vou dar uma pescada. Ver se eu consigo alguma coisa legal. Ah, inclusive liberou até a conquista de construir a ponte, cara. Só que... Eu tava gravando aí... O bagulho gravou sem áudio, mano. Ah, aí. Que droga, hein? Eu nem vi que tava mudo aqui, mano. Droga. Ah, tudo bem, tudo bem. Deixa eu regar minhas melancias. Tá, então agora vamos dar uma pescada. Deixa eu ver aqui se eu tô com minha vara de pesca. Eu acho que eu não tô não, né? Tô não. Então vamos lá pegar. Quero ver se eu pego mais algumas conquistas antes de acabar a estação. Cadê? Vara de pesca. Eu vou tirar... Ah, vou tirar o machado. Eu também tenho que catar grama, né? A grama já cresceu lá atrás. Acho que eu vou deixar pra amanhã. Amanhã eu acho que eu vou... É, lá e vou catar grama. Hoje eu quero dar uma pescada, que faz tempo que eu não pesco. Vamos lá. Minha vara. Beleza. Tem que esperar o negócio descer. Aí. Pegou um Bluegill. Liberou a conquista também? Boa. É o primeiro. Vamos tirar uma foto. Parece que toda vez que você pesca, sempre vem um primeiro peixe de algum, né? Não é aleatório, não. Tá vendo aí? Isso é bem legal, né? É bem legal pra liberar as conquistas. Tá, vamos lá. Aí. Pesquei um grandão, hein? A-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A. Minha, nossa senhora. Que nomes esquisitos. Olha o tamanho do bicho, velho. Parece uma benga de borracha, tá ligado? Caraca, pesado, hein? Tá, deixa eu pescar mais alguns aqui. É, parece que toda vez que você pesca, sempre vem o primeiro peixe de algum. Aí, piscou uma lata boa. Uma bota. Parece que toda vez que você pesca de primeira, sempre vem lixo, né? Se você esperar um pouco mais, eu acho que vem coisa melhor. Olha só. Um, dois. Ih, rapaz, errei. Bora, para de errar, meu filho. Ah, caramba, só tava de bota agora. Sério isso? Dois, três. Aí, vem um peixão. Outro bluegill. É, eu acho que acabou os peixes dessa estação, né? Eu não sei. Eu não sei qual a tabelagem de peixe aqui desse jogo. Tá, vamos dar mais uma pescada aqui. Aí, outra bota. Nossa, que legal. Meu Deus, parece que é pescar bota. Aí, um peixinho. Yellow pear key. Legal, outro peixinho. Boa. Outro peixe desconhecido. Tá, eu vou dormir logo. Na verdade, eu vou dormir não. Vou pegar a foice. Acho que até guardei, né? Deixa eu ver. Ah, não. Tá aqui. Tô com 4000G já. Boa. Eu vou pegar a foice que eu vou colher um pouco de grama aqui. Pô, cara. Ah, eu sou comprador. O total de hoje é 1740. Boa. Bastante G, hein? Tá, vamos começar a colher grama aqui. Beleza. Beleza. Pô, o furacão destruiu minhas gramas também, velho. Olha isso. Ah, a mané ficou feia demais. Putz grila. Beleza. Eu não sei se tem que ter alguma quantidade específica de grama lá pra poder comprar galinha. Cara, não sei, velho. Até agora não liberou não. Amanhã eu vou ver se liberou a galinha. Eu vou colher aqui. Ah, correu um sapo ali. Eu vou colher de boa aqui e amanhã eu vou dar um pulinho lá pra ver se liberou. Caramba, cara. Nunca vi uma galinha mais difícil de liberar, hein? Putz grila. Beleza. É, o furacão destruiu, mas ainda tem bastante grama, hein? Tudo bem. Beleza. Aproveita e tira essa grama aqui. Sai da frente, grama. Sai da frente. Ih, ficou de noite. Boa. Tomei uma cachaçinha aí. Vai dar pra gente trabalhar mais. Nossa, minha estamina tá alta agora, hein? Aquela quarta power barrel tá fazendo uma diferença monstra, hein? É, mas se bem que eu nem reguei... Eu nem tô com aquele regador mais, né? Eu tô com aquele regador bisurado que... É. Acho que é por causa do regador mesmo, hein? É porque antigamente eu gastava mais estamina pra regar as plantações, né? Que demorava também, inclusive. Beleza. Aí, acabou minha estamina. Então agora eu vou dormir lá e amanhã eu vou dar um pulinho na cidade pra fazer o orçamento da casa. Pra ver quanto é que é. Pô, eu não colhi madeira, então ele não deve aceitar não, né? Ele podia vender madeira, né? Sacanagem, hein? Beleza. Deixa eu dormir aqui. Deixa eu dormir aqui. Acho que amanhã a melancia vai tá pronta, né? Também. Deixa eu brincar com o cachorro aqui. Deixa eu ver se vai chover. Não. Beleza, tá de boa. Tá bom. Então agora eu vou... Eu vou primeiro na plantação lá. Vou colher um pouquinho. Ah, não. Não ficou pronta não. Beleza. Então eu só vou regar. Beleza. Só vou dar uma regada, então. Que tá de boa. Tá de boa. Aí eu vou lá na cidade e acho que eu vou dar um pulinho no bosque também pra pegar umas frutinhas pra vender. Sempre bom vender as frutinhas de lá. Beleza. Cara, tá muito feio isso aqui. Mano, eu fiquei decepcionado, cara. Eu achei que ia ter alguma coisa do outro lado ali da ponte, mas acabou que não tinha nada, né? Eu nem mostrei direito pra vocês. Peraí, deixa eu andar pelo terreno todo aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Vai até o final aqui, ó. E depois... Vem até outra extremidade aqui, ó. Olha só. Olha só. Esse é o terreno. Pô, não tem nada, cara. Não tem mina, não tem porcaria nenhuma. Podia ter, né? A mina dos espíritos. Opa, peraí. Aqui, ó. Olha só. Vem até esse outro lado aqui, ó. Não tem nada, cara. Não tem nada aqui. Tá, então agora vamos lá na cidade. Agora que eu mostrei bem o terreno pra vocês. Vou dar um pulinho na cidade. Acho que hoje eu vou... Acho que hoje eu vou dar mais uma pescadinha, hein? Beleza, vai dar tempo de dar uma pescada. Muito legal pescar nesse jogo, hein? Não tem que fazer nenhum mini... Nenhum mini puzzle complicado, né? Que nem no Hero. Caramba, no Hero é uma desgraceira só, velho. Caraca, você tem que saber calcular a raiz quadrada do delta dos cacete. Ahn... Ei, Ravis, posso ajudar? Tá, eu quero aumentar a casa, construir cerca. Eu não sei o que é esse construir cerca, cara. Depois eu vou ter que ver aí. Depois eu vou dar uma testada pra ver como é que é. Construir cerca? Como assim construir cerca? Fazer estufa. Eu vou botar aumentar a casa pra ver quanto é que é. Eu vou por partes, tá? Eu vou por partes. Pô, o cara vai na minha fazenda só pra dizer quanto é que é, tá ligado? Pô, eu podia falar agora, né? Arrombado. Beleza. Lembra pra aqui não. Deixa eu ver... Ah, é. Deixa eu ver se dá pra comprar galinha já. Deixa eu ver se dá pra comprar galinha. Quer ver que não vai dar? Espera aí, Ravis. Eu posso vender a... Eu posso vender a você. Você montou cerco. Precisa plantar mais campos de grama e fazer mais comida. Será que é aquela cerca? Será que é aquela cerca do... Ele fala... Você plantou... Você não sei o que é aquela cerca. É porque tá meio errado aí o português, mas... Será que é aquela cerca que você constrói aqui, véi? Será que você tem que construir a cerca aqui do carpinteiro pra poder criar galinha? Ah, aproveitando que eu tô aqui, eu vou lá na praça da... Eu vou lá na praça. Praça da cidade aqui. Olha só a galera aqui, ó. Que legal. Eu quero ver se tem alguma coisa nova aqui. Não, até agora não. Nada de novo. Tem um pessoalzinho aí, beleza. Eu não tô... Eu não tô focando muito em ganhar amizade com o pessoal não, tá? Sei lá. Acho que eu vou... Tá, o que que eu posso fazer agora? Eu posso catar madeira ou posso pescar? Cara, eu vou dar uma pescada, véi. Deixa eu ver aqui. Ah, inclusive eu até guardei o machado, tá ligado? Vou dar uma pescada, vou dar uma pescada. Quero ver que... Que que eu consigo pesquendo aqui. Quando ficar de tarde, acho que eu vou lá na... Opa. Quando ficar de tarde, acho que eu vou lá na... Na... King Carp. Ó, legal. Pesquei a King Carp. Espero que vala bastante. Quando ficar de tarde, eu vou lá na floresta pegar as cerejinhas. Já que o tempo desse jogo é bem generoso, né? Black Bass. Olha só, peguei o Black Bass. Ó, tô liberando conquista pra caramba, hein? Legal. É porque eu tô deixando pra pescar quando eu gravo. Porque sempre tá vindo peixe novo, né? Que eu posso liberar conquista e tal. Opa. Ah, meio dia. Beleza, mais uma bota. Minha, nossa senhora. Dá pra fazer uma loja de bota, tá ligado? Só pescando aqui. Olha aí, ó. Toda hora o cara acha um par. Se bem que pode ser que seja a mesma bota, né? Rainbow Throat. Ah, é a Truta Arco-Íris. Legal. Se bem que eu acho que essa bota é a mesma bota, né? Porque o dia de que o meu personagem é, tá ligado? O cara pesca e joga de volta no lago. Só de filha da Moizade. Tá ligado? Ah, droga. Tem que pegar o tempo certo. Pegou um Ayu. Beleza. Mais um peixinho aí. Esse aqui não é novo, né? Eu já tinha pego antes. Ok, mano. Vamos ver se eu consigo mais um peixe novinho aqui. Blue e Gil. Blue e Gil também já tinha pego, né? Beleza. Ah, dá pra fazer bastante grana pescando, hein? Será que dá pra pescar aqui legal? Peraí. Ah, dá pra pescar aqui também, ó. É Retrote. Beleza, é Retrote aí. Show de bola. É, parece que dá pra pescar legal aqui. Ah, aí eu falo isso e vem uma bolta, tá ligado? Aí eu vou pra frente e pesco a mesma bolta que eu pesquei aqui atrás, tá ligado? Peraí, eu tenho que ir contra a correnteza, rapaz. Tenho que ir contra a correnteza pra o lixo não vir. Ah, não adianta só ter lixo aqui. Sai da minha lata. Sai da minha vida. Aí, pesquei um peixe. King Carpa. Legal. Legal, legal, legal. Vamos pescando mais aqui. Agora tá custando pra vir mais peixe desconhecido, né? Aí, outra bota. Filha da manhã. Tá, eu vou lá na floresta pegar as cerejas. Depois eu volto mais aí. É, se bem que agora não vai dar pra pescar mais, porque o vendedor já vai chegar, né? É, eu vou ver quanto dinheiro eu vou fazer com esses peixes. Espero que eu faça bastante. Tá, pega as cerejinhas aqui. 150 de recado, tá? E ainda vai dar tempo de eu colher grama lá atrás. Acho que eu vou colher mais um pouquinho de grama. Beleza. Caramba, cara. Tem que colher madeira também, pra construir as paradas. Ó, espero que a estufa não seja muito cara, né? Pô, pra construir uma ponte foi 10 mil. Imagina a estufa, velho. Caramba, o cara vai vir estuprando, velho. O preço estuprante. Eu acho que a estufa deve ser uns 15 mil, velho. 15 ou 20 mil. Uma ponte véia de madeira, cara. Foi 10 mil, mano. Acho que a estufa, acho que... Pô. Ah, cara, não deu tempo. 670G. Pô, não deu tempo de eu vender a cerejinha. É, tudo bem. Então vamos colher aqui o... Vamos colher aqui a grama, né? O resto. E dormir pra ver quanto é que é o... É... Pra ver quanto é que é a expansão da casa. Eu acho que com essa estaminha que eu tô aqui vai dar pra gente colher tudo aqui. Beleza. Aí, já tá quase acabando. Ah, do outro lado eu plantei também, né? Eu tenho que dar uma olhada lá pra como é que tá. Peraí que... Peraí que quando eu acabar de colher isso aqui eu vou lá do outro lado. Beleza, tá quase acabando. Aí, vamos dar uma passada lá do outro lado pra ver como é que tá. Ó, sujo pra cacete, né? Não cresceu ainda a plantação aqui. E ficou de noite. Tá, eu vou tirar com a inchada mesmo. Ou com a inchada não, com a foice. Beleza. Será que a foice, se você dá upgrade do mesmo jeito que a inchada, hein? Ela quebra? Porque se for assim, velho, eu vou ter que usar pra caramba essa foice. É bom já ir usando aqui, né? É, acabou. É, ainda tem mais grama aqui, ó. Vou aproveitar, vou tirar. Pronto. Bom, ainda sobrou a estamina. Acho que eu vou lá do outro lado da ponte pra dar uma limpada mais. Agora eu fiquei interessado em usar essa foice, porque eu não sei se ela vai se quebrar, que nem a inchada. Porque se ela se quebrar, quanto mais eu usar, melhor, né? Beleza. É, vamos usando de boa aqui até a estamina acabar. Nossa, cara, tá bom demais. Olha, agora que chegou em 5%! Caraca, velho! Vai dar pra limpar tudo aqui. Beleza. Vamos lá, foice, se quebre. Que eu preciso ir no carinha consertar e ele vai transformar de ouro. Se quebre. Será que tem mais pra cá? Tem. Peraí, meu filho, fica cansado não. Estamos quase acabando. Beleza, só sobrou aqui pra esse lado, né? É. Sobrou bem pouquinho. Beleza, só mais um aqui em cima. Calma aí, calma aí. É, cara, acho que tá bom. Eu vou lá dormir. Vou lá dormir que eu quero ver o orçamento lá e encerrar o vídeo. Beleza, estamos dormindo aqui. Beleza, estamos dormindo aqui. Vamos ver quanto é que dá pra dar upgrade na casa. Bom dia, Ravis. Vem pra fazer o orçamento, pra melhorar sua casa. Vamos ver. 300 tábuas e... 30.000 G. Caraca, que facada, velho, irmão. Caro pra caceta, hein? Vai, faz aí. Não, não tem dinheiro suficiente. Não dá pra ver. Caraca, 30.000 a casa, velho. Pô, a estufa deve ser de 50, então. Não é possível. Nossa, meteu a facada, hein? Caraca. Corte rápido, Tramontina. Ô. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Valeu a todo mundo que acompanha a série. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui. Ui.